Oi galerinha, hoje eu vou fazer o parkour o mais pior deixa o like, inscreva no canal e aqui é o que você tem para receber notas ou notificações e ativa o sininho para ver novas notificações e eu vou fazer o parkour no ano inteiro Caio Caio Carine, Carine Carine Mãe outubra, a gente não fala Caio Agora aí Tiago Vai Tiago Vai Tiago Vai Tiago Vai Tiago Pega aqui Tá mesmo, Carine Tiago, vai logo Tiago Eu não sou mais teu amigo Eu vou morrer aí E a gente vai contar o seu segredo aqui no YouTube O que? Que é logo vaza Dá Vai Carinha Vai lá, eu quero Vai, a Carine pulou Se não, você vai pular lá no final Se não, você vai pular lá no final Se não, você vai pular lá no final Vai lá no final E a Carine Vai, vai pular lá Ah, o que eu faço aqui? Você vai cair aqui em cima. Você vai doer. Vai não. É para, Tiago. Tá bom, vai. Tiago! Sobe! Vai lá, Tiago. Você não quer. Vai lá, Tiago. Vai lá, Tiago. Sobe. Calma, eu vou falar seu segredo aqui. Sobe. Sobe logo, Tiago. Eu aproveitei para pular. Vai, Tiago. Tiago, vai logo. Eu quero. Mas, Tiago, ele está perdendo. Sai, olha. Eu vou. Tiago, vai logo. Tiago, ele caga e não limpa a bunda.